Rádio Batuta apresenta A Voz Humana, com Eucanaan Ferraz. O programa de hoje dedica-se à obra de Marlui Miranda, que, embora bastante reconhecida, inclusive internacionalmente, ainda não cumpriu seu potencial de impacto sobre a cultura e a música brasileira. A cantora, a compositora, instrumentista e pesquisadora nasceu em Fortaleza em 1949 e veio aos cinco anos para o Rio de Janeiro. Em Brasília, mais tarde, estudou Arquitetura e Regência, que em 1971 voltou para o Rio, onde entrou no Conservatório Vila-Lobos. Na década de 1970, iniciou sua pesquisa sobre a música indígena. Em 1979, gravou seu primeiro álbum solo, Olho d'Água, seguido de Revivência, de 1983, e Rio Acima, de 1986. Tais álbuns mesclam canções de autoria de Marlui e de outros compositores, mas ainda não apresentam a música indígena pela qual a cantora viria a ser mais reconhecida. Sua primeiro trabalho nesse campo foi o disco Paite Merewa, de 1983, que reuniu 13 gravações dos índios suruí, de Rondônia, colhidas por ela e pela antropóloga Beth Middlin. Suas pesquisas em musicografia indígena adensaram-se nos anos 80. Entre os projetos relacionados a esse universo, podemos citar sua atuação como solista no filme Brincando nos Campos do Senhor, dirigido por Hector Babenco, de 1990, e a recriação da música indígena para a Ópera dos 500, do diretor Naum Alves de Sousa, em 1992. A obra-prima de Marlui Miranda só apareceria em 1995, o disco Irú, Todos os Sonhos, que traz em suas 17 faixas os cantos de 11 diferentes nações indígenas de diversas regiões da Amazônia. Ouviremos agora a faixa Tchori Tchori, que abre o álbum. Trata-se da adaptação de uma cantiga dos índios Jabuti, de Rondônia, em que a melodia, cantada pela própria Marlui, é recriada com uma legibilidade cristalina. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 A obra de Marlui distingue-se por não ser apenas uma adaptação de cantos nativos a uma expressividade essencialmente ocidental. Em vez disso, Marlui quer nos levar ao coração dessas nações e, para tanto, toma o sistema musical do Ocidente como meio para recriar seus cantos com a máxima legibilidade, preservando também algo da experiência sensorial e performática dos rituais a que tais cantos se destinam. A seguir, escutaremos Mena Barzá, dos Índios Tucano do Amazonas, cantada pelo grupo Beijo. Aqui, as vozes do coro, em suas diferentes alturas e intensidades, criam uma espacialidade que evoca as relações de proximidade e afastamento dos corpos em um ritual indígena. Mena Barzá, dos Índios Tucano do Amazonas, 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 Amém. 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 Para encerrar o programa, escutaremos agora o Aleluia da Missa Indígena, também sob texto do Padre José de Anchieta e executada pela Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Ao contrário de todas as peças aqui apresentadas, esta foi composta pela própria Marlui. Amém. 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 Música 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 Música